Se der com o sapadão O sapado, o sapadão Se der com o sapadão O sapado, o sapadão Não deixe os alemão brotar Que os amigos vão apertar A colecção é toda puta na vantelada Não bota bala pra voar Vai escutar os palalá Porque os criança tenta de vencer O sapadão, então convoca as patricinhas Coisa e barola, fechinha Hoje é barra do sapadão Pode só crescita É que os criança patrocina Se o básico é putaria É certo que barola É que eu entrei pra boca Virei porra louca Gosta de bandido Então senta a moça Então fode com os vida louca Eu entrei pra boca É para as patricinhas O cara é do sapadão É que eu entrei pra boca Virei porra louca Gosta de bandido Então senta a moça Então fode com os vida louca Eu entrei pra boca É para as patricinhas O cara é do sapadão Patricinha filha da putinha Que gosta de traficante Toma sequência Se você 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 não se você 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 Bicicinho de vitória, não deixa os alemão brotar Que os amigos vão apertar, a conexão é ponta, ponta na família Não bota bala pra voar, vai escutar os palalá Porque os cria tá aqui, tá difícil de ser um chapadão Então convoca as patricinhas, com esse barulho a fechinha Hoje é barulho do chapadão, pode saber se diga É que os cria patrocina, se o mais fruto é putaria É certo que o barulho, mas tu não sei que o chapadão É que eu entrei pra boca, virei porra louca Gosta de bandido, então senta a moça Então fode com os vida louca Eu entrei pra boca, é para as patricinhas, com esse barulho o chapadão É que eu entrei pra boca, virei porra louca Gosta de bandido, então senta a moça Então fode com os vida louca Eu entrei pra boca, é para as patricinhas, com esse barulho o chapadão Patricinha filha da putinha, que gosta de traficante Patricinha filha da putinha, que gosta de traficante Toma sequência, 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 sequência de bang e bang Toma sequência, 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 sequência de bang e bang Bota na buceta, tiruda, buceta, bota na buceta, tiruda, buceta De virar um sacadão De virar um sacadão Então tá com o sacadão Legenda por Sônia Ruberti